Náutico contra o esporte, Lisca e Neto Baiano frente a frente de novo. Na primeira partida na Ilha do Retiro, o atacante disse que o Rubro Negro era favorito. De casa temos que ganhar o jogo, não tem jeito, não tem outro discurso. Eu vou dizer aqui, vamos ir para empatar. Não, temos que ganhar a primeira divisão, o esporte. Náutico é a segunda, tem que ganhar, a obrigação de ganhar somos nós. Mas quando a bola rolou, o Albi Rubro venceu por 1 a 0. Então Lisca dançou, abraçou e comemorou. Com a torcida ao som do apelido carinhoso. Mesmo derrotado no duelo, o atacante Rubro Negro não ficou calado. Não julguei o Náutico, não falei que o Náutico é um time ruim. Não falei nada, o treinador deles que eu acho que tem um pouco, uns dois parafusamentos, porque eu conheço ele há muito tempo. Polêmica, rivalidade e novo clássico à vista. Desta vez na casa do Náutico, a Arena Pernambuco. E Neto Baiano jogou muito. Teve participação direta em dois gols e ainda marcou o terceiro. A goleada virou motivo para a nova provocação do atacante. O Náutico comemorou muito, desrespeitou muita gente lá, pularam comemorando o título, porque ele tinha muito tempo em ganhar o esporte. Então, acabou ganhando aqui deles. Eu dedico essa vitória para ele, para ele funcionar comemorando. O Neto Baiano fala o que ele quiser, ele é maior de idade, ele assuma a responsabilidade do que ele fala. Foi o que eu falei outra vez. Ele acha isso, é um problema dele, é um problema do esporte. Eu não comento sobre isso. Não tem problema nenhum, cada um fala o que acha. Com personalidades fortes, Neto Baiano e Lisca tem mais um clássico pela frente. Mais 90 minutos de rivalidade. Bom para o futebol e para os torcedores também. É um clássico pernambucano, não é? Eu acho que existe uma rivalidade maior e na rivalidade o esporte sempre se dá bem. Isso é só um tempero, mas futebol você joga dentro do campo, o resultado é aqui dentro do gramado e bola na rede, é o que importa. E agora o clássico dos clássicos não vai servir apenas para desempatar. Até porque a liderança do hexagonal do pernambucano 2014 está em jogo. Não estou aqui para fazer médio com a torcida, com ninguém, o meu jeito de ser. Ele acha isso, é um problema dele, é um problema do esporte, eu não comento sobre isso. Sem falar o que eu penso, se eu ficar aqui me escondendo, para que jogar bola? É melhor eu ir estudar e ser médico, aí você não precisa falar o que você quer. Não tem problema nenhum, cada um fala o que acha. Sem ofensa, se ele acha que eu tenho parafuso a menos ou não. O que o Lisca fez lá dentro da nossa casa não se faz, subir alambrado e dizer que acabou, acabou. Não acabou não, o esporte é muito grande para acabar. Então, deixa o Neto falar, fazer o trabalho dele e eu faço o meu.